Oi, Jona. Só esperar aqui. Um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Sim? Tá me ouvindo bem, Jona? Oi, gente. Bem-vindos. Vamos esperar o Alas entrar. Vamos falar desse tema novo. Ai, que bom. Ótimo. Tema novo na veterinária, né? Oi, Edi. Aqui. Oi. Oi, Vitor. Quanto tempo. Uau. Oi, Mari. Yeah. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, então tá. Estou vendo sua live antes. 10 e 6. Você viu a live antes? Peguei meia horinha dela, hã? Tá legal. Tá legal porque eu já vou entrar até com esse tema junto pra gente falar um pouco dos animais, das nossas próprias dores, né? Respeito que os animais trazem isso. Com certeza. Exato. Hoje, já vou dar boas-vindas a todo mundo. Muito bem-vindos a essa live extremamente especial no dia 9 do 9. Dizem que portais se abrem em datas iguais. E hoje é o dia do veterinário, né? Então, primeiramente, feliz dia do veterinário, pra você que é veterinário, pra mim que sou veterinário, e que a gente vem cuidando aí da saúde dos animais. E a gente vai falar um papo um pouquinho diferente hoje. E eu convidei nada mais, nada menos que o senhor Wallace. E como pode melhorar, né? Porque o Wallace é um dos pioneiros aí, falar de saúde e física quântica. E quando ele postou um vídeo... Foi essa semana? Foi semana passada? Foi semana passada. Foi semana passada. A respeito do Von Ronar e do Gatinho. E aí, como eu já venho trabalhando através da física quântica, com os animais, com os donos, falei com ele, ele se interessou. Chamei ele pra estar aqui com a gente hoje. E aí, vai ter esse papo quântico dos animais. E, principalmente, nós. Legal, Eric. É um prazer estar aqui com você. E a alegria tá aqui pulando aqui. Os meus também estão aqui. Serena, ele tá traquinando ali, tirando onda com a Serena. Aham. Show. É isso aí. Vamos bater um papo aí sobre esse reino animal, reconexão com a natureza. É uma coisa que eu tenho, no meu trabalho, tenho buscado constantemente, né? De volta pra casa, né? De voltar pra casa, né? E aí, os animais são representantes, né? E tem toda essa inteligência intuitiva, né? Convivência com os animais é sempre muito saudável pra gente, né? Exatamente. Vou até contar um pouquinho da minha história aqui, né? Porque eu vim de uma medicina extremamente tradicional, extremamente racional. Quem me vê hoje, e que foi meu cliente no passado, porque eu me mudei de cidade, deve pensar, meu Deus, o que aconteceu com ela, né? Que antes eu, a gente saia da faculdade bem duro, bem rígido. E foi através da clínica, eu no meu consultório mesmo, e quando morava em Curitiba ainda, sendo essa veterinária bem durona, de não pode nada, tratando só um ser, o ser animal, como se fosse um objeto, só que eles são muito mais, né? E dentro da própria clínica tradicional, comecei a sentir aquele vazio interno, e foi quando eu me conectei com o reiki, que eu vi que tinha algo muito mais, e junto dessa, da energia, né? Que somos nós, da energia, que são os animais, e eu comecei a levar essa energia pra dentro do consultório. E através das minhas próprias experiências, quando entrei nas minhas próprias dores, eu comecei a estudar um pouquinho mais profundo da física quântica, que foi, assim, total significativo, e principalmente hoje com o meu trabalho, né? Então, comecei a reparar que nós tínhamos uma vibração, os animais também, uma vibração, e o porquê dos animais, que todo mundo dizia deles serem catalisadores, né? Dentro de casa. E aí eu comecei um estudo próprio, e fui entre vários outros estudos junto, e é onde eu faço essa conexão de descobrir a cura do seu pet através da sua transformação. e na sua live anterior eu vi que você falou bastante da culpa e os nossos principais medos e monstros internos, né? E que a gente acaba trazendo isso pra dentro de casa, pra cima dos animais, onde eles acabam ficando doentes, né? Através da gente, por energia e frequência. É, sem dúvida, né? Eu tenho um conhecimento também das constelações sistêmicas, né? Também me levaram a compreender, né? É que normalmente quando você tem crianças, crianças e animais doentes em casa, a primeira coisa a ser feita é cuidar dos pais. Exato. Os animais, né? Porque é exatamente isso, com a medida que a gente vai percebendo, né? Porque todos nós percebemos quando a gente não tá bem, o campo, nossa energia não flui, né? Se você também tá com uma pessoa que tá baixo astral, que tá depressiva, que tá muito vitimizada, você só conversar com aquela pessoa ele tira energia, né? Então todos nós, intuitivamente, nós percebemos essa questão do campo, né? Porque o campo é uma região, né? Quando a gente estuda física, o campo é uma região que ela tá sofrendo interferência, né? E que é capaz de produzir movimentos de forças, né? E aí são muitas forças que existem no universo, forças gravitacionais, se eu solto um objeto, né? Se eu solto um objeto, tem uma força, tem um campo, né? Ele cai, porque tem um campo de energia aqui que imprime uma força, já que, se bem que o Einstein trouxe a ideia de que o espaço se deforma, né? Em regiões onde tem massas muito densas, né? Então, de forma que nós temos também esse campo, né? Produzido pelo nosso corpo, corpo-mente, né? Que é exatamente o eletromagnetismo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E hoje, os cientistas já conseguiram mensurar o campo eletromagnético do coração, que é muito poderoso. É um campo magnético muito poderoso, 5 mil vezes maior do que o campo magnético do cérebro e o campo elétrico do coração é 100 vezes maior do que o campo elétrico do cérebro, né? Então, nós, quando nós estamos, na verdade, no ambiente, o nosso corpo, ele se expande, além de nós, em torno de 3 metros, pelo menos, de energia ali flutuante, né? Então, naturalmente, que quando nós, hoje eu estava na live falando sobre essa questão da culpa, então a culpa é um vórtice atrativo para aquilo que você tem de culpa, né? Então, a pessoa que ela está, é quem já passou por culpa, eu já passei, como ser humano, já passei por situações, né? De culpa, e percebeu o quanto aquelas situações que eu sentia culpa, como eu canalizava aquilo. É como se a pessoa estava sabendo, porque, na verdade, é isso, a pessoa sabe. As pessoas, a gente não se comunica só através da palavra, né? Na verdade, a comunicação eletromagnética, ela está acontecendo o tempo todo. Então, no momento que nós estamos ali gerando expectativa em relação a uma pessoa, ou seja, você está mandando esse recado para a pessoa, então é como se você provocasse ela naquela resposta, entendeu? Então, é isso que acontece. A culpa é uma resposta da pessoa à sua vibração, à sua intencionalidade. Então, a mesma coisa acontece quando nós não estamos bem, você tem filhos, tem animais, então esse campo, ele, você cria essa avaria, né? Eletromagnética, ou seja, a nossa desarmonia interna, ela se projeta, né? E aí, as situações externas é como se fossem sinalizadores das nossas desarmonias, né? Então, à medida que a gente vai enveredando por esse campo do autoconhecimento e percebendo como é que é a linguagem do universo, a gente vê um animal doente e a gente vai dizer, pô, peraí, eu não devo estar bem, né? Ou seja, não é, olha, não é simplesmente pegar o veterinário bem alopata, como você já foi, né? E a formação é toda... Aí vai lá e olha, meu cachorro, o cachorro está aqui com o diarrego, não sei o quê, e resolve aí o problema, né? E você não está conectado com aquilo, né? Até o ambiente, né? Então, a mesma coisa com as crianças. Eu já tive casos, assim, de mães que me procuraram com filhos, com problemas, eu digo, olha, olha pra você, né? Olha pra... Olha o que é que está pegando mais aí? Não, ansiedade, então trabalha essa ansiedade, né? Criança com problema de pele, não sei o quê, e a pessoa trabalha lá a ansiedade e a criança melhora, entendeu? Então, isso aqui nós precisamos, é todo esse conhecimento está mostrando o quanto nós realmente somos energia, somos vibração e estamos impactando o mundo em torno de nós, né? E aí qualquer desarmonia que está acontecendo, digamos assim, recorrentemente em torno de nós, aquilo ali normalmente nós temos, estamos envolvidos naquele processo, né? Porque se é uma coisa esporádica, aconteceu aqui, amanhã não tem mais, pode ser que seja uma coisa ali passageira, né? E nós também podemos emitir um padrão e a gente mesmo pode sair do padrão, né? Então, você pode entrar e você pode entrar e isso aqui está me fazendo mal, eu vou sair desse padrão aqui. E aí, mas aí se essa coisa se propaga, normalmente está associado a padrões internos, né? Que nós não estamos processando bem, né? Como são as emoções que estão ativando essa fogueira dos pensamentos, né? Esse look de desarmonia que afeta plantas, né? Tem plantas muito sensíveis também que morrem, né? A ruda, vem enquanto a ruda morre. Ela percebe. A ruda que me visitou, a ruda tem uma ruda linda, mas ela morreu, morreu assim, ela parece que ela diz, olha, ela pega, parece que ela capta e diz, olha, eu vou proteger tudo aqui, agora eu me vou, né? Estou me despedindo aqui, a carga vai... Mas então, assim, isso é... A gente ter clareza dessas coisas nos levam para outra dimensão da relação com o mundo animal, com o mundo vegetal, e por nós mesmos, né? É bem isso. E quando você entrou no tema também de criança, esqueci de falar que eu também sou psicanalista integrativa, né? Então, justamente, eu faço essa abordagem dos papais e mamães de pet, se assim dizer, que tem muita gente que é contra esse termo, mas, enfim, cada um do seu ponto de vista, e os próprios pais. Essa transferência que acontece para os animais, eu comecei a estudar exatamente isso, porque eu parei, eu queria fazer testes científicos. Por eu ter vindo de uma medicina bem tradicional, eu, opa, peraí, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui nessa transferência. E foi através da tabela, né? A tabela de Hawkins que eu vi essa... as nossas... a nossa emoção, ela é um eterno sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E quando eu comecei pelas minhas experiências próprias, olhar isso através da natureza, dos animais, e a minha experiência com o meu próprio cachorro, eu reparei que o animal, o gato, o cachorro, eles têm tudo uma frequência extremamente mais elevada que nós, de seres humanos. então quando eu comecei a reparar isso, eu fiz assim, uau! Né? E a gente coloca os animais, às vezes, como menos, só que eles não têm um ponto de vista, eles não têm o julgamento, eles não trazem trauma e drama. E quem traz isso somos nós. E através dessa ligação que acontece, tanto o pai com os filhos e nós com os pets, acontece essa transferência da nossa psique-emoção de estar com uma frequência lá em culpa, medo, raiva, e o animal ou as crianças mesmo com um nível de energia extremamente elevado, né? Até você fez, você começou a estudar através do trabalho do ronronar do gato, porque que os animais, eles trazem uma alegria, um amor, é só reparar quando a gente, o que que eles estão transmitindo? A gente vai no banheiro, saiu do banheiro, o cachorro tá lá já sorrindo pra gente, então eu comecei, por que que eles estão assim? Então quando eu peguei a tabela de raucos, comecei a ver através da rastesia que essa vibração dos animais é extremamente elevado, então não é, os animais não são o coitadinho como colocam, e assim, e é muito engraçado que quando se fala até de comunicação entre espécies com o animal, a energia é a primeira forma de comunicação, que é a forma que os animais se comunicam, e eles sabem aonde eles estão, aonde eles estão inseridos, né, então quando começa, eu trago bastante nos meus atendimentos as leis universais, né, as leis universais, a correlação da psiquidoenças, onde através da doença do animal, da linguagem, do comportamento do animal, eu trago para o proprietário o que está acontecendo na psiquemoção, né, então quando eu via tudo, tudo isso resumindo juntos, eu comecei, e tudo batendo, eu falei, uau, isso que é uma parada extremamente sensacional que o mundo precisa ver, porque é uma coisa nova, né, a gente vem de uma medicina extremamente ocidental, racional, cartesiana, só que é muito mais, e aí quando você começa a ver que o animal não tem um julgamento, ele só diz sim, até quando a gente coloca e impõe, isso é bem também óbvio da física quântica, né, então aquilo que a gente coloca como um pouco, no que eu foco, aquilo ali se colapsa, né, se eu tiver errado, assim, por favor, me corrija, que eu sou estudante ainda, né, da física quântica, então, quando a gente coloca esse ponto de vista dentro de uma relação de nós, tutores, com os animais, eles captam aquilo e dizem sim, isso é muito engraçado, porque eles não têm julgamento, então eles vivem, primeiro, no momento presente, que eu sempre falo, quase todas as pessoas falam pra gente viver o momento presente, os animais, eles sempre estão ali presentes, presentes, então acho que quem já teve um cachorro, brigou, passou cinco minutos, eles já estavam lá sorrindo, né, porque eles não têm esse julgamento, a vibração é extremamente elevada, e é uma coisa extremamente incrível e novo, novo assim, porque dentro da medicina tradicional, quando eu trabalhava, eu sentia falta de água, eu falava, não é possível, e eu sempre indo atrás da cura, eu queria a cura, a cura, a cura, a cura, e foi que daí eu comecei a descobrir chakras, estudar tudo isso mais, essa correlação com os seres humanos, e a física quântica trazendo, totalmente explicando esse universo, né, e principalmente também a minha própria transformação através do meu cachorro, que, né, que a gente costuma apontar um defeito nos outros, isso, né, tanto do, até da própria psicanálise e psicologia, quando a gente aponta o dedo, tem até o dedinho, né, quando você aponta o dedo para alguém, tem três maiores para dentro de você, e foi através até disso que eu própria me transformei através do meu cachorro, né, então aquilo que eu apontava para ele, na verdade, estava dentro de mim. E tudo isso eu trago de uma forma, assim, é incrível a transformação que as pessoas têm, porque não é o cachorro que é coitadinho que está doente, eles estão aqui para ensinar a gente, vice-versa, né, então é meio a meio aqui, só que eles, como não têm julgamento e essa energia deles é extremamente elevada, eles ficam doentes para nos ensinar também. Legal, muito bom isso aí, né, é realmente eu, eu já conheci os animais há algum tempo, né, e os gatos, eles têm essa particularidade de estar em sintonia, né, com a energia, né, eu comentei com você um gato que ele, eu me deitava no sofá, se eu tivesse com a energia meio baixa, preocupado, alguma coisa assim, mas ele vinha, ele deitava em cima de mim, assim, algum chakra específico, e eu estava aquele motorzinho, e aí intuitivamente eu sabia que ele estava trabalhando ali, né, muito, muito rica, né, e você trouxe aí como o animal, ele está, o nível de resiliência dele é estupenda, né, então, o tempo todo ali disponível, né, então é muito, o rio animal é, como eu venho estudando muito a inteligência da floresta, né, então isso tem sido, para mim uma coisa assim, apaixonante, como eu venho já há bastante tempo, depois de eu ter passado muitos perrengues com problemas de saúde, e ter passado uma boa parte da minha vida dependendo de medicamentos, eu hoje consegui me libertar completamente dos medicamentos químicos, né, e assim, uma das coisas que eu faço, porque hoje eu não tenho nem plano de saúde, né, eu chamo mais plano de doença, então, meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida, não é? Totalmente. Tem, você vai num plano de saúde, a pessoa está preparada para orientar você a se prevenir da doença, ela está preparada para você ajudar a rastrear o que você está sentindo, então, eu simplesmente, para mim, deixou de fazer sentido ir para um profissional que sabia menos do que eu, assim, de saúde, sabe? Doença, sabe, às vezes, menos do que uma pessoa lá, que nem sabe de nada, assim, que foi para a universidade, porque toda a lógica, eu costumo dizer que a profissão médica, né, e os profissionais de saúde, eles foram instrumentalizados em cima de um sistema, né, profissões nobres que leva, exatamente, e convida você a conhecer o ser humano, né, como eu já viajei muito, né, e tive contato com alguns sistemas, ontem mesmo, eu estava, fiz uma publicação de uma viagem que eu fiz, segunda viagem que eu fiz para a Índia, né, então, eu fiz um trabalho com um dos mestres da medicina ayurvédica, e a medicina ayurvédica é o sistema médico mais antigo do mundo, não trabalha com nenhum tipo de medicamento químico, nenhum, é só ervas, né, e aí trabalha com massagens, com óleos, astrologia, uma consulta ayurvédica é feita com astrologia, também conheci, em 2010, eu estive na Índia pela primeira vez, em Dharansal, lá onde o Dalai Lama mora, né, eu fiz um curso de psicologia dentro da abordagem budista, e eu fiquei muito encantado ali com a outra medicina, que é a medicina tibetana, eu não conhecia a medicina tibetana, e é assim, é de uma riqueza absurda, eles são exímios acupunturistas, né, eles trabalham também como, aí eu vejo uma leitura de pulso, né, sim, e eu me lembro que eu levei ali um grupo de pessoas que estavam no nosso grupo pra gente fazer uma consulta pra ver, é impressionante, ele pegava no seu pulso, ele falava da vida da pessoa toda, assim, né, e uma das coisas que me chamaram a atenção, que eu teve um médico que eu conversei muito com ele, assim, fiquei muito interessado, e tal, ele me contando, eu comprei alguns livros também, então, a medicina tibetana, ela vai surgir da observação do homem da natureza, dos animais que estão doentes e que vão na natureza comer alguma planta e melhoram, então, eles começaram a observar isso, o cachorro tá com diarreia, não sei o que, e vai, ele mesmo vai lá, e se eu vejo meus gatos aqui, enquanto come algumas plantas a mim, eu fico só observando, o que é que eles estão lá, é... É até importante falar, porque às vezes a gente não entende porque que o cachorro come lixo, mas na verdade ele come lixo, come alguma determinada coisa, porque ele não tá na natureza, pra saber se ele precisa de alguma coisa, né, só que ele não tá na natureza e não tem aquilo, ele vai lá e mexe no lixo da forma como ele consegue, só pra gente, a gente costuma brigar, né, mesmo porque a gente não se imagina comendo lixo, mas é um dos motivos desse saber dos animais, é incrível, é meio assustador, mas, e aí, né, continua, precisava desse asco. Então, aquilo me chamou, me chamou muita atenção, né, e naquela ocasião, foi interessante, porque eu tive uma experiência de ter a, tava muito frio, né, tava muito frio, era um momento que eu tava passando também por muitas transições na minha vida, e eu tive uma bronquipneumonia lá na sala, né, e tem um médico no meu grupo, né, ele me examinou, você tá com bronquipneumonia, né, tive febre alta, tal, e ali eu disse, ah, bom, então eu vou fazer minhas experiências aqui, né, então o que acontece, eu fui, eu fui me atender com um médico tibetano, né, depois fui pra um médico aí o vético, né, e aí fez umas massagens lá também com, 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 com os massagistas tibetanos, a mulher tem um potencial de cura, quando ela botou a mão nas minhas costas, tava abaixo de zero, clima, quando ela botou a mão nas minhas costas, parecia fogo, assim, uma coisa impressionante, e em três dias, em três dias, eu não tomei nenhum medicamento químico, nem eu estava curado, três dias, o médico disse, ué, mas isso foi zero, como é que aconteceu isso? Eu digo, aconteceu, né, entendeu, porque exatamente isso, dessa, dessa busca, eu tava passando por um processo, né, nesse processo, nessa, na minha história, eu já passei por algumas situações, né, que me levaram exatamente a testar testar os sistemas naturais de saúde e me testar também como indivíduo, né, ou seja, de, o que é que eu tô precisando aprender com isso, o que é que essa, o que é que esse sintoma tá me trazendo, entendeu? Então, assim, a grande questão é isso, né, eu acho que nós estamos num momento onde nós podemos trazer, porque é muito sofrimento, né, quando eu vejo a quantidade de pessoas doentes, sofrendo, essa quantidade de farmácia, de hospitais, aqui em Recife é o terceiro polo médico do Brasil, as pessoas ficam orgulhosas às vezes, olha, eu queria ser o último, né, porque o terceiro significa que tem muita gente doente, né, muita farmácia, então, assim, e levar pras pessoas essa possibilidade, né, que é exatamente esse resgate com a nossa natureza, né, com a natureza e com essa perspectiva quando você olha o poder dos olhos essenciais, o espectro de cura que tem os olhos essenciais, que é a sabedoria da floresta, né, então, que pode se conectar isso, dos próprios alimentos, quando você usa, você olha os alimentos ali, são farmácias que tem dentro de cada alimento, né, então, volta pra essa, pra esse contexto, né, é um contexto de, é realmente voltar pra, voltar pras nossas origens, né, e trazer pras pessoas que elas, de uma maneira mais saudável e olhar pros animais como aliados nesse processo, né, são aliados. Sim, completamente. Eles trazem alegria, nos trazem companhia e nos trazem também sinais que muitas vezes são muito reveladores, importantes, né. Exatamente. Eu até, eu até falo assim, que no meu trabalho, né, tem muita abordagem aí diferente, mas eu falo que o, o animal, ele só é um coadjuvante, né, que o autor principal de tudo que acontece é a pessoa. e você falou aí de medicinas ancestrais, eu sou apaixonada pelas medicinas ancestrais, é, é de um poder muito, que nem você falou, são coisas assim, que a gente, às vezes, o ocidente, assim, é tão, né, não é à toa, tantas farmácias, mas é porque a gente se esqueceu de, de algo, e até o próprio yoga, né, eu me formei em yoga na Índia junto com medicina ayurvédica e o yoga mesmo, ele vem, vem historicamente, né, diz que o Shiva observava a natureza, então foi através da observação da natureza que veio todas as posições e, e porque a gente ainda acha que a natureza é menos, né, o cachorro, olha quem tá vindo aqui, ó, ó lá, hein, gatão, esse aqui é o Onix, minha pedra preta, quis aparecer, essa galerinha aqui, ó, eles são, e vieram tudo pra ajudar a gente, na nossa evolução, ser humano, a gente se reconectar, né, eles não tão aqui à toa, e é engraçado que tem estudos do, dos gatos, tem muito estudo falando até da, da pineal dos gatos, que é uma pineal, assim, incrivelmente, de tantos cristais que tem dentro, que é um absurdo, de tanta conexão, eu falo que o gato, ele é tão conectado, com o momento presente, com cada célula do corpo dele, que o rabo dele é um outro ser, né, ele é um rabo do gato, é um outro ser pra mim, eu falo, gente, o animal, o gato é um ser extremamente, no presente, e eu fico, o cachorro já, ele é presente, mas ele é presente muito com a gente, né, é aquela conexão, do proprietário, né, eu, o meu tá aqui embaixo, então, essa conexão que acontece, do cachorro com o dono, é assim, né, tipo, você, minha Deus, digamos assim, ele me olha como se fosse a Deus, e os gatos, eles já são assim, ó, tô conectado com tudo, 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 tudo. É, total, ele é, ele tá ligado, né? Aham. Não é à toa que ele veio, o meu, antes aqui, minha pedra preta, veio pra aqui dar um oi, né, porque ele já percebeu tudo e veio pra cá. E... Você falou da pinéria dos gatos, então, o gato tem, na pinéria, não é? Sim, tem, 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 tem o livro, tem o livro da Cristina Cairo, né, que eu falei, a psicanálise que eu me formei foi pela escola da Cristina Cairo, né, e ela tem o livro O Poder do Gato na Cura das Doenças. E nesse livro, ela fala muito a respeito, né, de quando eles dão aquela fofadinha, assim, seja na gente, em algum lugar, eles estão simplesmente, é... Quando é na gente, eles sentem que tem algum meridiano, alguma coisa bloqueada, eles vão com as patinhas lá pra desbloquear, né, e falam que justamente, se um gato ficar muito deitado em cima da gente, em um determinado ponto, você vai no médico que alguma coisa tá errada ali, ele tá sentindo, os gatos são incríveis. Tem uma pessoa que me falou de um gato que... Acho que o gato morava no hospital, né, era chamado Oscar, e disse que quando o paciente, né, que o Oscar entrava no quarto dele, o paciente ia morrer, ele é como se ele fosse ali se despedir dele, alguma coisa, então, um antecipação, era impressionante isso, passou a ser um rejeitado, quando ele entrava ali, quando ele resolvia entrar, podia esperar, que não demorava muito, a pessoa morria, ele certamente não se conectava, né, com a frequência da pessoa, né, eu ia levar uma última vibração ali, sei lá, qual era a informação que ele tava carregando, mas é uma coisa muito interessante isso. É, essa conexão deles é demais, e, enfim, ficou deitada aqui na mesa. Eu tô ligada, olha aqui. Aí, eu até, você tá transformando o Ron Ronaldo, a alegria, né, numa música de meditação. É, então, isso aí, o que aconteceu, né, eu li num livro do Leroy Dossi, né, que é um médico que eu admiro muito, americano, e ele é totalmente voltado, assim, tem muito conhecimento de física quântica e também de curas naturais, então, ele tem, um dos livros dele, acho que é o poder de cura das coisas naturais, alguma coisa assim. E aí, ele fala que foi o Ronado o gato, mas não tinha ainda pesquisa, ele fala a ciência ainda vai descobrir que o Ronado o gato tem um potencial curativo, né, e foi quando eu tava, eu tava no meu quarto, né, ele tava sentado na cama estudando, né, e aí ele chega e senta no meu colo e liga o motorzinho, né, e aí, ele tá, ele tá aprontando com a Serena, né, ele tá, Serena é Serena porque ela é quieta, né, e ele muito danado, ele pula em cima dela, e fica aquela, e aí eu resolvi gravar, botei o celular juntinho dele, né, e fiquei com ele ali um tempo, até ele entrou em Alfa, dormiu, apagou, né, quatro minutos, mais ou menos, e aí eu resolvi olhar, fui no Google, vou ver o que é que tem sobre o Ronado o gato, foi quando eu descobri essa pesquisa recente, trazendo a frequência de 25 a 150 hertz, e atua em insônia, em dores, tensões musculares, dores articulares, coração, pressão alta, uma série de coisas, acho que também de osteoporose, enfim, né, e aí foi quando me veio essa ideia de fazer, aí eu já gravei quase uns 10 minutos dele, né, então eu tô com, a gente tá trabalhando pra fazer uma, eu tô querendo botar uma trilha sonora e eu vou fazer uma meditação guiada, na próxima semana, a gente tá começando a maratona, o novo salto quântico, na segunda-feira, e a minha ideia é fazer uma meditação, cada dia fazer uma meditação, então uma delas vai ser as pessoas que forem participar, né, são convidadas, né, então a gente vai ter pela primeira vez a meditação, porque eu descobri que tinha, lá nos Estados Unidos, nessa matéria, tinha uma pessoa que teve esse mesmo insight, então ela pegou, entrevistou várias pessoas com ansiedade, não sei o quê, e aí botou, fez a meditação, botou, foi só uma trilha sonora, no caso eu vou dar comando de voz, né, ela pegou o ronar do gato, botou uma trilha sonora, e aí botou o fone de ouvido nas pessoas, ela ficava no ambiente, e depois que terminava a meditação, o gatinho aparecia pra elas brincarem com o gatinho, né, e aí eles percebem mudanças significativas, né, então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer alguns experimentos com essa meditação, sabe, e aí vou começar agora na, na, nessa maratona, eu vou trazer, a gente vai fazer uma prática, e uma das meditações vai ser do ronronar do gato, então quem quiser fazer parte desse experimento, sensacional, né, eu tô numa expectativa muito boa, a Laís, que é da minha equipe, ela disse, olha se eu, porque eu mandei os vídeos pra minha equipe, ela disse, olha, tava me dando uma sonora, bota o vídeo, eu fico com vontade de relaxamento, eu digo, pois é, então isso realmente, né, é a ideia que a gente possa com essas iniciativas, né, estimular as pessoas, porque a pessoa tem um gato em casa, às vezes não percebe isso, né, não percebe esse potencial, né, e você tava falando dos pássaros, né, o, o, a frequência dos pássaros ainda, ainda mais alta, né, e eu falava exatamente essa coisa de como eu me sinto bem, desde, de garoto, que eu ia pra fazenda do meu pai, né, então eu já dormi algumas vezes no mato, assim, né, então assim, nossa, pra mim é uma das coisas mais fantásticas dormir no mato, então acordar ali com os passarinhos, aquela coisa, aquela, aquela brisa, né, aquele cantarolá, né, é um negócio de estar dentro de um outro, é um campo de energia, assim, simplesmente mágico e extraordinário, então recomendo muito às pessoas, é, o trabalho que vem sendo feito no Japão, vai se expandindo pra Europa também, que é o que eles chamam de banho de floresta, então quem puder banho de floresta, né, se tiver alguém com câncer, com depressão, com ansiedade, vai pra dentro do mato, acampa, vai acampar, vai tomar banho de cachoeira, banho de... Entendeu? Aumenta em 40%, em um único dia dentro da floresta, o número de células natural killers, células anti-câncer, e a atividade delas aumenta ainda mais, né, então assim, é uma coisa impressionante. e você fica um estado que aumenta a imunidade, né, então isso é fantástico. Então, eu acredito que nessa perspectiva, as pessoas que estiverem se abrindo para uma nova proposta, os médicos, né, eu tô fazendo, tem uma médica que tá fazendo mentoria comigo, ela tem uma quantia, um ambiente, uma música, uma música curativa, frequência, aroma, tem cantas, tem cristais, né, dentro de frequências... Então, a pessoa chega ali, dá vontade até de ficar lá, né? É, você pode criar um hospital, porque os hospitais são lugares mais insalubres, é um lugar que eu não recomendo as pessoas irem, né? A pessoa é um lugar fácil de você adoecer, porque as pessoas são muito doentes, muito desconectadas. É, a vibração de hospital é pesada, né? Os aromas, as cores, até as paredes são as coisas, né? Então, você pode criar esse ambiente, a gente pode criar em casa também um ambiente, né? Hoje, eu tava, eu tava colhendo cúrcuma, né? Então, eu uso sempre cúrcuma, terei umas raizinhas e plantei, então, teria um bocado de cúrcuma em casa, né? Que é um anti-inflamatório extraordinário. Então, a gente pode usar a nossa casa pra aproximar mais esse contato, né? Esse fluxo natural, né? E também utilizar a culinária, os aromas. Então, todo dia que eu acordo aqui, eu tenho várias plantas aromáticas, então, quando eu vou aguardar, a primeira coisa que eu faço é tomar um porre, né? De manjericão, de alegrinha. Aham. O alecrim, né? Eu amo o alecrim. E se a gente reparar também, os animais, eles vão dessas ervas, né? Igual você falou, eles comem e às vezes eles só se esfregam mesmo, é incrível. Teve um dia até, eu moro em Búzios, e teve um dia que eu trouxe umas pedras da praia, assim, pedir permissão, né? Eu traço tudo como ser com uma consciência, né? Então, eu falei assim, alguém cai comigo, aí brilhou uma pedra, eu falei, essa daqui, então. E eu trouxe, mas foi tão engraçado que os gatinhos não paravam de se esfregar. Não paravam de se esfregar naquela pedra, e eu falei, uau, né? Será que a energia da pedra, que veio do mar, ou às vezes o próprio sal, né? Isso daí eu não tive a resposta, mas foi muito incrível de ver isso. É, porque a pedra tem uma vibração também, né? Tem. Tem. Os minerais que ela tem ali, cada um tem uma vibração. Certamente, ele bateu uma ressonância ali que estava na sintonia deles, Como se fosse uma música, né? Não está vendo, mas como se fosse uma... Para um animal que tem muita sensibilidade, assim, eletromagnética, né? Aham. E quando a gente fala até nisso, é incrível como os animais, eles são extremamente entregues às terapias, né? Alternativas. Eu vi até que comentaram ali algumas coisas do reiki, né? Eu sou mestre em reiki, eu também ensino o reiki, e é incrível como os animais para essas terapias, cristaloterapia, eles se entregam de uma forma incrível. E eu até falo, assim, com as pessoas, às vezes, que querem estar fazendo reiki ou qualquer outra terapia alternativa com os animais, porque tem o proprietário, né? Igual mãe, pai com filho, tem o proprietário. Então, sempre trazer... Eu, quando trato o animal ou junto com o proprietário, eu sempre tento induzir o proprietário também em estado meditativo, para ele se acalmar, porque às vezes ele chega, né, em outro estado, assim, e o animal se entrega completamente, completamente. É a coisa mais incrível. E até, por falar em energia e frequência, como eles têm um padrão vibracional extremamente elevado, o tempo do reiki é muito mais rápido com eles. E até acho que comentaram, a Silvia colocou alguma coisa que a gatinha ou a cachorrinha chega, recebe um pouco, mostra onde ela quer e vai embora. Porque, pelos meus estudos, como o animal não tem julgamento, não fica preso no passado, não tem nada, a vibração dele é muito mais elevada, então, esse tempo de reiki, esse tempo de outra terapia, eu tenho outras terapias dentro do AXIS, Consciousness também, que eu faço, extremamente mais simples, mais rápido, e o animal, ele extremamente entregue e responde muito, porque ele não tem julgamento, se aquilo vai dar certo ou se não, ele simplesmente recebe. E é incrível. Mais uma vez, a gente tem que aprender os animais, com os animais, a gente receber, né, que a gente está acostumado a doar, 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 e se a gente recebesse mais as coisas sem tanto julgamento, né? É, sem dúvida alguma, que eu acho que nós estamos nesse caminho de aprendizado, né, ou seja, com a natureza, estamos voltando, né, essa conexão, então, eu acho muito legal você ter tido essa iniciativa, ter aceito esse chamado, né, porque... Foi chamado. As universidades, elas estão muito, muito desconectadas, assim, desse mundo, né, do materialismo, do mecanicismo, né, e, assim, eu costumo dizer que, na verdade, a ciência, porque o verdadeiro cientista é uma pessoa que é educada para estar aberto para a investigação, né, então, a universidade é como se ela matou o potencial científico das pessoas, porque, assim, você acredita nisso e tudo que é fora disso é pseudociência, entendeu? Então, isso para a pessoa, olha, vai lá e experimenta, vê, vê você com as suas, né, vê se isso faz sentido, então, você encontra de, de pessoas completamente fechadas, né, eu quando, teve uma época, quando eu resolvi me lançar nesse trabalho, então, eu tive muitas pessoas que ficavam, mas, olha, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado para as pessoas te respeitarem mais, e não sei o que, então, olha, foi tanta, e aí, eu comecei também, na época, eu dei, alguns professores da universidade começaram a me convidar também, alguns fizeram, eu tinha um curso de final de semana, que era o Paradigma Quântico, um portal para a nova consciência, então, começou a chamar, como eu trazia muita base científica, terminou atraindo alguns, algumas pessoas da universidade, né, e alguns me chamaram, eu cheguei a dar aula em mestrado, assim, né, e, e aí, eu cheguei a, a me movimentar, nesse sentido, de fazer uma entrevista para mestrado, né, então, eu fui fazer uma entrevista, um amigo meu era doutor da universidade, tal, eu fui para dar aula lá no mestrado, cara, você deve realmente estudar filosofia da ciência e tal, isso vai, vai agregar muito valor, aí, eu fui lá fazer uma entrevista com, é, um professor, né, com PhD, nossa, mas assim, era, foi tanta resistência dele, ele quase, na verdade, nem me deixava falar, entendeu, então, ele falava, só falava, só falava, e eu acho que ele já estava, falando que eu estava, onde eu queria mexer, né, então, foi tanta resistência, que eu fiquei olhando assim, eu disse, caramba, esse negócio aqui vai me dar, isso vai me dar um trabalhão, esse negócio aqui, né, então, quem, no final, eu terminei, tendo uma orientação, conhece o Lama Padma Santem, que é o Lama, tibetano, ele é físico bântico, eu cheguei a fazer alguns retiros com ele, na minha busca espiritual, visitei várias tradições espirituais, fiz várias, no taoísmo, no budismo tibetano, enfim, e aí o Lama foi, como ele era físico bântico, ele ensinou 25 anos, na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, eu passei, eu fiz um reteiro com ele, uns 4, 5 dias, né, e aí eu disse, Lama, eu quero conversar com você, quero ter uma conversa, porque eu estava exatamente nesse dilema, né, nesse dilema, dessa cobrança, que eu deveria fazer um negócio, mas eu não senti, o coração não, né, aí eu conversei com ele, né, eu comecei, ele disse, olha, se eu estiver precisando de um título para a sua vida, se isso for importante para você, isso faz sentido, mas se você está querendo andar com liberdade, né, e o seu mundo, você não conhece isso, a Universidade é um meio muito antiquado hoje, muito antiquado, muito resistente, o Valamolas, que é um grande físico, o Dalai Lama, é uma carta de... lá no... a pessoa quer ser contra... o cara diz, não é a pessoa, ele nem sabe o que é a pessoa, nem entendem, né, né, são pensadas mundialmente, com... é uma... de resistência, onde... quando você é cientista, eu ouço você, ouço e digo, tá bom, você acredita nisso, não sei direito o que você está falando, mas eu vou investir, eu vou ver se isso faz sentido, então essa é a... não é você dizer, não, você está dentro da caixa, tem a caixa, a caixa está fora da caixa, esse negócio, e normalmente, as grandes revoluções aconteceram assim, Max Planck, né, que é, digamos assim, pai da física quântica, quem começou, né, a teoria dos quantas, né, dele, ele era um físico conservador, né, e ele... desespero, e ele... 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 ele olhou para aquela... propôs matemática, era fora da caixa, né, eram as linhas espectrais, os níveis de energias, descontínuos, mas ele chegou num determinado momento a dizer que... compreensão da realidade, normalmente com base na ciência, eles mudam, não é porque os cientistas... não, é porque eles morrem, e os novos cientistas, normalmente mais abertos, se comprometem... Só um minutinho aqui, que agora que eu percebi que está descarregando aqui, meu... Eu achei que estava... foi o... o Alegria... o Alegria passou... é... os meus fazem isso o tempo todo também, eles passam, arrancam tudo... Minha internet vive caindo, eu olho, ué, por que que caiu? Eles derrubaram, eu quero que eu estou na internet... Derrubou, ele desligou o computador, agora bem que eu vi, ele estava... já descarregando... de conseguir... Então é isso, ou seja, a gente criou um modelo que leva o medo às pessoas, está tudo baseado no medo, no preconceito, é uma ciência... 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 e a gente vai ver isso dentro das religiões também, então a gente precisa entrar com o mundo muito desconectado, você vê também as pessoas dentro das religiões muito preconceituosas, com muita intolerância, achando que a verdade dela é a verdade absoluta, eu tenho... eu tenho... muito o movimento do Dalai Lama, que ele está se movimentando no sentido de dizer, olha, nós precisamos nos preocupar com valores, então a religião desse tempo são valores humanos, entendeu? Então não é necessariamente uma religião, porque de repente a pessoa bota uma fachada de uma religião, mas a prática de vida é completamente desconectada, você pode... sei lá quem pude, mas a prática que é completamente é violência, é intolerância, entendeu? Então isso não tem nada a ver, isso não é... isso eu costumo dizer, isso não é religarem, porque religião quer dizer religarem, é reconexão, é um desligarem, né? É desligarem, total. Desligarem, isso gera um sofrimento de pessoas religiosas sofrendo, com medo, com tudo, é pecado, é um Deus que pune, que não sei o quê, então é uma distorção completo. Normalmente, quando nas religiões acontece a gente dá sempre o poder para o outro ou para algo a mais, só que se a gente entender vós sois deuses, todo mundo tem esse pedacinho e todo mundo tem o seu potencial de ser infinito e está sendo a contribuição aqui, né? Eu já passei por tudo quanto é religião que você pode imaginar, procurando algo, né? E quando eu olhei que o órgão estava lá fora, estava dentro, aí pronto, né? Falei, não preciso mais nada. Essa busca, essa busca interior, né? Nós nascemos, eu gravei até um vídeo essa semana falando sobre isso, né? No Gênesis, você fala, nós somos feitos em mais semelhança de Deus, né? E você vai encontrar essas passagens bíblicas que dizem, olha, mas Deus está dentro de você, né? E se você tiver se conectado dentro dessa conexão, né? Com esse divino, né? Você precisa se preocupar com nada, está tudo resolvido, ou seja, as coisas se resolvem, né? É, exato. Essa busca, né? Essa busca, aí a gente criou uma religiosidade muito desconectada, mete medo nas pessoas, entendeu? E termina sendo uma outra forma de busca pelo poder, de forma desconectada. Não é a ciência também materialista, muito preconceituosa, que não é ciência, né? Porque você, de repente, você chama de pseudociência tudo que não se adequa, né? Tudo que não se adequa ao seu modelo. Ano passado, eu dei uma entrevista para um jornalista da UOL, né? Eu terminei conseguindo ele convencer, ele ia fazer uma matéria sobre física quântica extremamente preconceituosa, de cara, você que sabe do que você está falando, você é um jornalista certo para a vida, as pessoas de ambas as partes, entendeu? Eu terminei que eu fui tão incisivo com ele que ele se abriu a uma professora da USP que morava lá em Portugal, que tinha um trabalho assim ligado à espiritualidade. Você tem que entrevistar as pessoas que estão botando a mão na massa e tem resultado, entendeu? É, é verdade. Eu queria se concluir, mas é entrevistar uma pessoa que tem visão formada, que não conhece nada desse lado e fica falando só porque tem preconceito, não tem medo, como é que você vai saber? Como é que você vai entregar uma matéria se você está entregando uma coisa que já está, ou seja, já está determinado onde você quer chegar, entendeu? Isso não é jornalismo sério, entendeu? Então, da mesma forma, você abre e diz, tá, vamos lá, quem é que está fazendo? Mostra os seus resultados, mostra aí, né? Aí eu falei para ele, ele disse, cara, quantos resultados que eu já tive aí na minha vida, entendeu? E de pessoas que eu conheço e doem as pessoas. Agora, em toda a área tem picareta, mas isso tem, infelizmente, em todas as... Como em qualquer lugar, como em qualquer lugar, né? é... Está desconectado, ele de repente vai fazer a coisa, mas assim, não é aquilo, é como um médico, tem médicos maravilhosos, tem médicos, né? Enfim, advogados, então, em todos os lugares, ele é suscetível a isso, então, se a gente está no campo evolutivo, né? De entender que nós estamos plantando as sementes que vão reverberar nas nossas próprias experiências, então, a gente vai procurar fazer as coisas com ética, com justiça, com honestidade, com dignidade, fazendo o bem para as pessoas, porque é a melhor forma de você ter bons retornos, né? Quando a pessoa não compreende isso, ela vai ser corrupta e fazer alguma coisa, mas é porque ela está aprendendo, né? Está lá no jardim da infância e aí tem que passar por alguns dissabores, né? Mas isso faz parte da vida, né? E aí, a grande questão é que você termina tirando o foco do que é essencial, né? E levando, né? E levando através de uma lente distorcida, e muitas vezes preconceituosa, a deseducar as pessoas a serem mais curiosas, a serem mais investigadoras, a viverem as suas próprias experiências, né? Porque aí você, de repente, vai lá e vive a experiência, viva e sinta, se abre para viver a experiência, porque aí você pode falar da sua própria experiência. O cientista não é obrigado a ser atendido à universidade, não. O cientista pode estar em casa, pode estar em casa, né? Até quando você comentou que as pessoas falaram, né? Que você precisava de um doutorado, você até foi, mas você viu que não tinha nada a ver, e isso acontece muito com a gente. É. Para tentar ficar no padrão, né? E eu sempre falo, querendo ou não, cada um tem sua própria verdade, né? Até é o princípio do observador, né? Minha, né? Eu construo minha realidade através daquilo que eu acredito, né? Então, eu acho que bem mais até do lado que em vez de respeito, né? Com as outras pessoas, assim. O meu trabalho, as pessoas podem achar que não acreditar, porque é uma coisa tanto quanto nova e tá tudo bem. Só que pra mim faz total diferença e vejo a transformação das pessoas refletindo no comportamento da doença dos animais, né? Porque eu resolvi olhar e abrir, expandir um pouquinho muito mais do que o... do que... até quem mandou aqui as cidadinhas agora, ela foi minha cliente, né? Ela teve uma transformação coisa mais linda do mundo através dos animais dela, então foi lindo. E é o respeito, né? Cada um tem sua verdade. Né? Olha quem tá aqui de novo. E participar é bonitão. E é isso. você tem um gato e um gato? Dois gatos. Dois gatinhos e um cachorro. E aí... Eu falo que eu fico no meio de macho, né? É tudo macho. Toda noite eu durmo com três machos. Grimfiadinha, né? Pois é isso, né? É a gente se olhar e através... Até teve uma coisa que acho que comentaram ali a respeito de animais abandonados. Voltando, alguns comentários que eu achei interessante também, né? Que foi do reiki, As terapias alternativas para os animais. E... Os animais abandonados ou os animais que estão sofrendo. Quando eu fiz meu segundo mestrado de reiki, eu fiz com o Ricardo Garek, que é um veterinário também. Ele trabalha desde que a gente saiu da faculdade com o reiki e os animais. E a gente foi para uma ONG fazer reiki nos animais de uma ONG em São Paulo. E quando a gente chegou lá, ele falou assim, ah, procurem os animais para vocês enviarem reiki onde vocês quiserem. E eu, como veterinário, falei assim, ah, vou ficar na área de internação, porque não me choca, né, muito os animais estando sofrendo ou não. Só que tinha pessoas que não são veterinários, né, então ele só chegou e falou assim, ele é especialista também em comunicação com os animais, é bem legal. Ele só chegou e falou assim, se alguém sentiu dor, pena, por favor, se retira do centro aqui dos animais de recuperação, porque os animais eles sabem o que eles passam. E através disso e de outras coisas, eu tenho reparado muito que as nossas dores internas, principalmente da nossa criança interior ferida, né, que a gente quando é criancinha lá a gente enxerga tudo errado e carrega essas dores até hoje, esses comportamentos da nossa criança interior mal resolvida, elas vêm à tona nos animais. E por quê? E eu tenho reparado por quê? Porque é uma coisa mal resolvida internamente na gente, os animais trazem esse comportamento pro proprietário ter como transformação, só que até então não tá no consciente, ainda tá no inconsciente. Então a pessoa tipo, nossa, por que meu cachorro é tão medroso? Ou por que meu cachorro vive doente? E aí quando eu venho com essa correlação da doença, do comportamento do animal através da psiquemoção baseada na psicanálise, bum! É muito incrível, assim, e essa pandemia, todas essas coisas, tá vindo pra gente resgatar muitas coisas pra uma nova era que tá vindo, na minha opinião. Então eu tô vendo agora mais ainda desses resgates através dos animais da nossa criança ferida, da nossa criança pra tratar aquilo e pra um novo mundo que tá vindo aí com muito mais consciência e seres humanos crescidos, bem tratados no nosso interno. E você é super adepto da constelação familiar, né? E vai terminar em 20 segundos a nossa live. Enfim, é isso, gente. Abraço aí.